Cafézinho de prosa de hoje a gente vai falar sobre a saúde e a qualidade de vida que andam de mãos dadas e que começa pela boca. Saúde bucal. Especialista em ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, a doutora Juliana Cury que já foi dentista do meu neto João Pedro, que já deixou de... agora não tem essa história de dentista pediatra, já saiu, o moleque agora está com 1,80m e qualquer coisa não dá mais. E ela é minha convidada de hoje para falar sobre esse assunto. Sabemos que a prevenção é sempre a melhor saída. Mas enfim, tem horas que a gente precisa fazer correções. Prevenção a gente evita que o problema ocorra, mas se ele ocorre, a gente precisa de um profissional que saiba exatamente o que está falando, que entenda do assunto, porque tem muita gente fazendo muita bobagem por aí. Roda a vinheta, joga para mim, por favor. Não foi o rock que ela pediu não. Mas eu recebo aqui a doutora Juliana Cury. Vamos lá. Doutora Juliana Cury, eu já vou lhe pegar pela palavra aqui. Traz seu pai para fazer uma entrevista comigo aqui. O William Cury precisa vir aqui contar a história dele. Não está aí hoje, né? Está passeando. Boa noite, que bom que você está aqui com a gente. Boa noite. Obrigada, Léo. Muito obrigada pela sua oportunidade. E o William, está onde? Está voando por aí, né? Eles estão no sertão do Nordeste. Foram conhecer a Paraíba. Estão chegando esse final de semana e ele vai fazer uma viagem aí com o meu irmão e mais uns dois amigos para a África. Muito legal. É, ele gosta, né? Então vai ser no retorno. É. No retorno eu tenho que trazer ele aqui. Tá bom, eu falo com ele. Não, fala com ele não. Te pego pela palavra. Você traz, né? Trago. Você traz. Doutora, muito legal a gente falar sobre esse assunto. Quando eu falo aqui que a vida começa com o que a gente coloca pela boca, eu não estou sendo, não estou falando bobagem, não. E aí a gente tem uma série de coisas. A primeira coisa que eu quero lhe perguntar é o seguinte, já existe caminho, já está vindo alguma coisa aí como uma vacina contra a cárie? Já existe ou estão pensando a respeito desse assunto ou não? Não, Léo. Não acho que as pessoas pesquisem a fundo isso, uma vacina contra a cárie. Porque a cárie dental é uma doença infectocontagiosa, mas que ela tem, ela é relativamente de fácil prevenção, por incrível que pareça. O Brasil tem avançado muito nas pesquisas em relação à influência do flúor na água, os colutórios que tem flúor, a utilização deles, se deve ou não utilizar. E das pastas dentais. Então o Brasil tem várias pesquisas a respeito disso. Mas eu fico triste ainda de perceber que o Brasil tem um índice muito grande de cárie. Apesar do Brasil ser um país que investe em pesquisa, aliás, um dos maiores pesquisadores, hoje, na atualidade, sobre epidemiologia e sobre esse assunto da cárie dental, apesar disso, a incidência de cárie só aumenta. Então prevenir é necessário. E não é tão difícil assim, por incrível que pareça. Agora, doutor, vocês previnem cárie a partir de quando? A partir do... antes da gravidez. Não, durante o processo, durante a gravidez, a mãe já pode pedir orientação ao seu dentista em como fazer. Primeiro, se preparar para receber aquele nenê, aquela criança, que vai ter um contato direto com ela, que vai beijar. Óbvio que a gente não estimula que beijem na boca, mas um contato mais íntimo acaba tendo. Então ela precisa se preparar, preparar o meio bucal dela própria, tirar qualquer possibilidade de infecção bucal ou qualquer... Que ela pode passar para o nenê. Com certeza. Aquela história, por exemplo, de pegar a chupeta do nenê e cair no chão, pôr na boca para botar na boca do nenê, é contaminação na certa, né? Pode ser muito carinho, mas contaminação também vai junto. Eu acho que sim, sabe, Léo? Eu penso que não pode ser radical em nada. Dependendo da situação, eu sou mãe de dois filhos, o Júlio e o Pedro Henrique, e eu me vi em algumas situações de não ser o ideal ali para aquele momento, mas aquilo ali resolveria alguma coisa que a criança precisava. Por exemplo, cair no chão e colocar na boca não é, obviamente que não é bom que se faça. Mas eu acho que a gente não pode ser radical em nada. Até aquela... Recentemente teve uma polêmica sobre aquela Bela Gil que falou... Isso, isso, isso. Interessante, aquele cártamo, né? Eu acho que é essa a história. Um nomezinho que eu nem sabia nem que existia, mas é um produto que ela usava para limpar os dentes. Ela diz que usa e usa na filha também, né? Isso. Eu me lembro que antigamente... É um tempero, uma espécie de açafrão aquilo, né? Isso. Eu me lembro que antigamente a gente não tinha muito essa... Eu tenho 66 anos, então eu vivi mais de meio século, eu vivi muita coisa. Antigamente não tinha tanta pasta dental. A gente chamava de pasta de dente o nome, né? Na verdade não era creme dental, era pasta de dente. Tinha uma chamada Filipe que ela tinha assim sabor canela e não tinha muita coisa. E as pessoas usavam folha para limpar os dentes, né? O bicarbonato. O bicarbonato, tudo isso, né? O que acontece é que às vezes a mídia coloca uma coisa de uma forma e a gente percebe que é uma pena. Porque, por exemplo, nesse caso específico, é um retrocesso falar que escovar o dente com esse produto é melhor que creme dental. Porque hoje já está consagrado na literatura a importância do creme dental na diminuição do incidicare. Então a pessoa tem que ter um pouco mais de responsabilidade na hora de falar, principalmente alguém que é formadora de opinião, que está à frente de um programa. Falar que, ah, não, eu escovo com esse tempero, é cárcamo, uma coisa assim, não é safrão, né? E minha filha também, eu só tive uma cara uma vez na vida. Não tem nenhum estudo científico a respeito desse produto, mas tem vários, milhares a respeito do creme dental e dos benefícios do creme dental. Quer dizer, na verdade, nós não estamos tratando de um assunto que seria assim como um limpador de para-brisa, né? É muito mais um apontar que aquilo ali é errado do que isso é certo ou isso é errado. Não vai ficar batendo de um lado e do outro. É, a gente, a nossa, a minha profissão é uma profissão baseada em ciência. Então, principalmente na minha área, na ortodontia, o Brasil também está muito à frente. Hoje o Brasil, em quantidade de publicação, se a gente for pensar, quais são os países hoje que mais publicam artigo científico no mundo? Estados Unidos e Brasil. E, então, não dá, assim, a gente, os dentistas não aceitam tanto uma intervenção como essa, porque isso acaba não sendo bom, porque, por exemplo, a utilização do creme dental é uma coisa de saúde pública. De repente, a pessoa entender que tem que parar de usar o creme dental e usar um produto diferente, é complicado. Doutora, você se formou em Aracatuba, fez mestrado em São Paulo, quer dizer, a sua visão é bem aberta, bem extensa. E você tem, você se dedica ao seu consultório, quer dizer, você tem o seu trabalho como odontólogo, mas você também é muito preocupada com a saúde pública, né? Eu queria que você falasse a respeito dessa, principalmente dessa parte, de levar conhecimento, de ampliar o conhecimento das pessoas profissionais, dentistas também, tudo isso. Eu queria que você falasse a respeito dessa instituição da qual você faz parte. Léo, eu tenho uma preocupação grande, sim, porque agora a ortodontia, assim, muita gente hoje tem acesso a um tratamento ortodôntico, não todo mundo, mas muita gente tem acesso a um tratamento com implante. Porque existem centros de pós-graduação, como é onde eu trabalho, onde eu sou coordenadora, que possibilitam um tratamento muito adequado, muito apropriado, baseado em ciência, com tecnologia de ponta, para qualquer pessoa. Então, assim, é um resultado de um trabalho de 15 anos que a gente está aqui, com essa equipe que vem toda de fora, mas sempre focando nos melhores tratamentos, baseado em ciência, não em achismos, né? Aqui em Porto Velho, a gente deu sorte, né? Nós tivemos algumas escolas, essa tecnologia de ortodontia, de implante, estamos aqui, chegou aqui, encontrou um solo fértil aqui em Porto Velho. Eu não sei se isso aqui é uma cidade de Banguelas, mas hoje a gente está vendo muita gente com sorriso muito mais bonito, e teve muita gente trabalhando também nessa área, né? O que houve, doutora? Isso aconteceu no Brasil inteiro. Muito legal. Acho que o que aconteceu foi o seguinte, primeiro a gente tem um padrão estético muito parecido com os americanos, todo mundo quer ter dente branco e reto. Isso. O índice de más oclusões no Brasil é extremamente alto, más oclusões são os dentes tortos, desalinhados, são dentes que não se encaixam, são problemas dentários que necessitam de intervenção ortodôntica. Eu sei o que é isso, eu tirei uma foto com a presidente Dilma uma vez, eu recebi um... A presidente Dilma precisa de usar aparelho ortodôntico. É, e é o seguinte, eu recebi lá um festival de dentes tortos, o meu irmão me mandou lá da Bahia, e estava eu e ela, estávamos eu e ela, aí eu olhei aquilo lá e disse, bom, eu vou cuidar. Eu cuidei, e ela nem tanto, né? Continua torto. Pelo menos os dentes. Outro fator, além dessa questão que eu mencionei agora, a miscigenação racial, o Brasil é um país de misturas de raças, por isso o índice de mal oclusão é tão alto também, então o negro casou com índio, o branco casou com negro e assim vai. Tem os europeus que vieram e misturaram muito, e também o acesso ao tratamento está muito mais fácil, antigamente só colocava aparelho quem tinha muita grana, quem tinha muito dinheiro, até uns 15, 20 anos atrás, era assim. E por que que está mais fácil? Porque o custo do tratamento barateou bastante, então, e tem muita, muito dentista, oferta e procura também, né? Mas eu acho isso bom, eu acho que isso força o cirurgião dentista a procurar se atualizar sempre, e as pessoas que antes não tinham acesso a esse tipo de tratamento agora tem. Eu fico vendo, de vez em quando a gente tem aí os comerciais de rede nacional falando a respeito de implantes dentários em São Paulo, em Curitiba, enfim. Nós temos implantes dentários extremamente bem feitos, profissionais com experiência aqui em Porto Velho, e a gente não precisa sair daqui para ir fazer em outro canto não, né? Dá para fazer por aqui. Temos profissionais excelentes aqui em todas as áreas, eu fico muito orgulhosa disso. E, de certa forma, eu fico feliz porque a gente, com a nossa pós-graduação, a gente contribuiu para isso. Porque quando eu fui fazer a minha especialização em ortodontia e ortopedia facial, eu viajava todos os meses para o interior de São Paulo, fiz faculdade em Aracatuba, mas aí eu me formei e vim para cá em 97. Aí eu ia todos os meses fazer curso lá, e era muito caro, era muito difícil, era muito complicado, porque é um curso longo, são 36 módulos, 36 meses. E aí... Tinha que parar o serviço daqui para ir para lá, né? Pois é. E daí eu conheci um doutor Fabrício Pinelli Valarelli, que é o meu sócio, que é o coordenador também da pós-graduação, lá em Bauru, ele estava fazendo mestrado, e ele tinha muita vontade de montar alguma coisa em algum lugar fora de Bauru, porque lá o mercado está muito saturado. E aí eu falei, olha, eu até topo, mas tem que ser um nível excelente. Não vou montar algo lá, porque lá o que a gente precisa é de cursos, mas que sejam cursos, que é como se eu estivesse fazendo curso aqui em São Paulo. Ele falou assim, não, essa é a minha ideia mesmo. Tanto é que a gente está há 15 anos fazendo isso. Então hoje os profissionais não precisam mais viajar, nós oferecemos lá implantodontia, ortodontia e cirurgia. Nós não temos outras áreas além dessas. Certo. Mas temos também... Cirurgia, buco-paxilo ou não? Cirurgia oral menor. Oral menor. É. Mas isso foi muito bom para a comunidade também, é bom para todo mundo, para os profissionais. O SOEP, o SOEP Ciodonto, é o mesmo instituto ou são coisas diferentes com as mesmas pessoas? O SOEP é uma empresa que pode dar curso de atualização e aperfeiçoamento. E a Ciodonto é a faculdade que chancela o nosso curso. Então o SOEP somos nós, a faculdade... É a mesma coisa. É como se a faculdade está aqui através da gente, ministrando os cursos, porque precisa da autorização do Ministério da Educação. Quer dizer, na verdade você tem dois focos de atendimento. Um é o profissional que você vai passando esse conhecimento, o que termina barateando o custo demais, né? E o outro é o próprio paciente mesmo que vai ter que ir até lá para fazer o seu tratamento. Agora, Léo, a gente tem que sempre... Eu sempre falo assim que não adianta nada fazer, estabelecer protocolos de tratamento, os melhores que possam existir, se não existir um processo de conscientização em relação à prevenção. Porque a gente não pode ser um país tão avançado em pesquisa e ser um país com índice de CARE tão elevado. Assim, elevado a níveis de país subdesenvolvido mesmo. Hoje em dia, o país que tem o menor índice de CARE é a Finlândia. Então, lá... Mas a Finlândia é um país também que há de se admirar, né? Isso. Tem um grande... Em todos os pontos. É, exatamente. Não podia ser diferente. E o Brasil está entre os piores. Sabe o que me dá dó? É que às vezes eu vejo criança que ainda está com a dentição de leite, a primeira dentição, aquela famosa dentição de leite, e cheia de CARE. Eu não sei... Dá uma dó, isso é tão ruim, né? Eu fico triste também. E é uma questão, infelizmente, até cultural, sabia? Porque, assim, é... Se aceita, né? As pessoas... É aceitável ter CARE. E as pessoas pensam, sim, às vezes, que a odontologia está aí para ser curativa e não preventiva. É uma questão de falta de educação na escola mesmo, de conscientização. Eu já ouvi, assim, uma mãe falando, assim, ai, meu filho não dorme sem tomar banho. Mas, ai, eu perguntei, e se é escovar o dente? É, pois é, doutora, algumas vezes não dá, a gente acaba deixando para lá. Então, assim, uma questão... Não, mas... Ah, mas se tiver alguma CARE, vamos lá, a gente trata. Ok, a gente trata. Né? Temos profissionais excelentes aqui em Porto Velho que tratam. Inclusive, na saúde pública, nos postos de saúde também dá para tratar. Eu fui lá na UPA, da Zona Leste, eu fiquei encantado com o equipamento que eles têm lá. É? Eu não fui no seu consultório, mas é de consultório, assim, de alto luxo. A UPA tem... Eu tenho alguns colegas que trabalham lá e que são muito bons. E eu vejo, às vezes, uma... Por exemplo, pessoas que frequentam as UPAs falando, ai, o doutor fulano é ótimo, não sei o quê. Então, eu acho que isso está mudando e está melhorando. Mas muita gente ainda fica sem tratamento. É impossível absorver todo mundo que precisa. E principalmente porque o tratamento é emergencial lá, né? Emergencial. Tem essa coisa. Não tem ortodontia, não tem ortodontia. Se está com dor, ele vai tirar a dor, vai resolver aquilo ali, assim, mas ele não vai fazer o tratamento completo. É, mas é... Ter foco nisso mesmo. Enquanto a gente não entender que a prevenção é importante, nós vamos ser ótimos dentistas, mas... Eu falei aqui das crianças que eu vejo com CARE que me dá uma dor no coração. Tem uma outra coisa também que a gente... A gente está vendo que chega a ser um contrassenso. Meninos que estão utilizando os aparelhos ortodônticos para fazer o... Meninos e meninas. Adultos também hoje, né? Todo mundo está usando. A tecnologia está aí à disposição. Mas pessoas que estão com mau hálito por má escovação, por... E está usando aquilo ali, assim. Quer dizer, é tão mais fácil você escovar o dente. É tão mais fácil você resolver aquele problema. Mas está lá, o sorriso dilata e... É... Que coisa, né? Não tem contraindicação uma pessoa que não escova o dente, precisa ser orientada a escovar para depois iniciar um tratamento ortodôntico. Existe mesmo alguma ideia de status? Ah, colocar o aparelho ortodôntico acaba sendo um pouco status. E não é. Ortodontia é uma especialidade que visa obter saúde. Isso. Inclusive, é uma pena isso que está acontecendo. Eu vejo, às vezes, nas redes sociais ou no WhatsApp, os amigos do grupo dos dentistas mandam, assim. Eles, as lojas estão comercializando esse tipo de aparelho e colocando borrachinhas coloridas. E os adolescentes saem de lá com a boca montada de aparelho ortodôntico. E, assim, é um crime isso, Léo. Porque... E isso pode trazer um problema, né? Muitos problemas. Porque, assim, imagina só. Toda vez que a gente cola um acessório no dente e passa um fio ortodôntico, imediatamente começa a ter uma reação biológica, inclusive de liberação de mediadores químicos, da inflamação, para acontecer a movimentação dentária. E isso precisa ser acompanhado. Então, esses adolescentes, eu vejo mais adolescentes nessa onda, né? Que nem começou aqui no Brasil, não. Começou no exterior, começou na China isso. Isso. As borrachinhas coloridas. Totalmente equivocados, achando o máximo aquilo. Eu falo, nossa senhora, mas não tem... É impossível entender o que se passa na cabeça desses jovens de se submeter a isso. Tanto tratamentos ortodônticos à disposição deles, né? Com pessoas qualificadas. Mas, é, a onda da juventude aí. É, eu acho que isso vai passar. Eu queria, eu vou chamar aqui, eu tenho que dar um recado aqui, mas eu queria, logo a seguir, a gente falar a respeito da prevenção. E já que nós estamos falando aqui assim, de que, olha, tal coisa assim, a cárie pode ser reduzida, os tratamentos que são colocados à disposição, implante, tudo isso. Tem que ser utilizado com parcimônio, principalmente essa coisa do aparelho ortodôntico, tem que ser usado com carinho e por profissionais. Eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito desse assunto, porque tem muita gente que está ali agora falando assim, mas, ah, eu acho tão bonito ficar assim desse jeito, é tão bonito ter o sorriso de lata, é, e eu acho que não faz mal não, porque o fulano já fez, já fez, já fez, a gente precisa falar a respeito desse assunto. Mas, principalmente, a respeito da cárie, porque é pela cárie que a gente começa a se atrapalhar para o resto da vida. Eu sei disso, eu estou falando de modo próprio. Eu conheço o que é isso aí. Tinha dente torto, mas aí teve mais cigarro, mau uso, escovação errada, tudo isso, e aí, de repente, eu tive que gastar o valor de um carro para poder arrumar meu sorriso na vida. Filipe está lá em cima e ele está falando aqui para mim, pelo interno. Léo, pergunta a ela por que eu tenho 27 anos, 28 anos, nunca tive uma cárie, e meu pai só teve a primeira cárie aos 57, 55 anos, 55 anos. Ele é uma pessoa diferente, tem alguma coisa na estrutura dele que é diferente, porque ele é uma pessoa comum, igual a todo mundo. Por sinal, come e muito. Quem come muito não tem tempo de escovar os dentes. Existem três fatores que são predisponentes para o indivíduo ter cárie dental. Uma, que deve ser o caso dele, que é uma predisposição individual. Tem gente que tem uma tendência maior a ter cárie do que outras pessoas. Certo. Então, às vezes, a gente ouve essas histórias de família mesmo, de famílias de duas, três gerações sem cárie. A outra questão é a dieta. Mesmo ele comendo bastante, como você falou, se ele não comer muito produto industrializado, muito doce, a chance dele ter cárie diminui. Agora, esse daí é um tipo estranho. Ele tem 28 anos, nunca teve uma cárie, ainda tem dois dentes da primeira dentição, quer dizer, é um indivíduo que a gente precisa analisar. É melhor matar e analisar o que houve com ele, entregar o corpo para análise, para estudos. É alguma coisa diferente. É diferente mesmo. Deve ter alguma retenção prolongada de dentes de leite, alguma coisa assim. Agora, tem, olha que curioso, Léo, essa questão da dieta na influência da cárie, né? O segundo lugar, onde tem o menor índice de cárie do mundo, depois a Finlândia, sabe onde que é? Alguns, eu não sei exatamente qual região, mas uma região da África. Engraçado pensar nisso, né? Eu não entendo nada, é. São estudos recentes agora. Teve um estudo de epidemiologia que mostrou isso. Tribos indígenas, desculpa, tribos na África, aldeias na África, que mostram que o índice de cárie é baixo. Primeiro, porque existe uma grande subnutrição. E segundo, porque eles não comem produtos industrializados. O que eles comem são raízes, vegetais, eles não têm acesso a esse tipo de alimentação. Então, isso influencia muito mesmo. E a presença da bactéria, que é o Exceptococcus mutans. Quanto mais tarde a gente entrar em contato com essa bactéria, porque a gente não nasce com essa bactéria. Quanto mais tarde a gente entrar em contato com essa bactéria, menor a chance da gente ter cárie. Então, por isso que a gente fala, não beija o seu filho na boca, não tenha contato direto de saliva com saliva, para que o seu filho, o mais tarde possível, tenha contato com essa bactéria. Bom, sobre prevenção. Bom, não ter contato com essa bactéria é logo no início. Mas, e os cuidados? A gente falou aqui, você me disse assim, Léo, a mãe, quando ela vai ter o filho, quando está grávida, ela já tem que tomar cuidado, ela tem que se preparar para o filho. Mas e o filho? Nasceu, está lá, e a partir de quando é que você começa a ter... Desde que a criança nasce, ela vai ser amamentada, no primeiro momento ela já precisa ser, a boquinha dela precisa ser higienizada. Não com escova, obviamente, né? Porque vai ter só os roletos gengivais. Mas com uma gás embebecida com água filtrada, ou até com a própria fralda da criança limpa, uma fraldazinha se enrola no dedo, e faz a higienização dos roletos gengivais, que a gente chama. E também da língua. É, tirar o excesso de leite, o resto de leite que fica ali, né? É, que você prepara o meio bucal de forma saudável para o enrompimento dos primeiros dentinhos, que se dá lá pelos seis meses de idade. Por aí. Bom. E após essa fase, aí começa a introduzir a escova dental, né? Que são escovas próprias para crianças dessa idade. Professor, Juliana, a maioria das pessoas, quando vão para a escola, recebe lá da escola um kit para higiene bucal. Aí a gente tem ali a escova dura, média, macia, e a maioria das pessoas não sabe para que serve. Uma tem uma escova um pouco maior, a cerda maior, a outra a cerda curva. O que determina qual é a escova ideal para ser utilizada? E qual o dentifício que a gente deve usar? Qual a melhor pasta de dente que a gente deve usar? Isso é importante para você não machucar, para a durabilidade da escova ser maior, para você não machucar, porque é uma escova muito dura, tem uma chance grande de você machucar a sua gengiva, dar retração gengival e outros problemas que podem acontecer. Às vezes você escova muito rápido, muito forte, daí dá uma aftazinha, uma ulceração que vira afta. Então a gente sempre pede para comprar escova macia. Com relação à pasta de dente, ao creme dental, até uma certa idade, a criança não precisa necessariamente usar creme dental com flúor. A partir de uma certa idade, já pode introduzir, três, quatro aninhos já pode introduzir. Três, quatro anos de idade começar? Na verdade, depende. Não é três, quatro anos não. O que fala na literatura é que assim, a partir do momento em que a criança conseguir fazer, a gente fazer a higienização dela, e ela conseguir cuspir o produto, o creme, ela já pode começar a usar creme dental com flúor. Então isso é muito variável. Eu não posso dizer que são três, quatro ou cinco anos. Agora, não dá... Mas seguramente vai ser ali, abaixo de sete e acima de três. É, não dá para a gente determinar, isso não é uma coisa que a gente determina por atacado. Não tem modelo matemático. É, porque a criança tem que ser analisada individualmente, né? Então o dentista tem que analisar o ambiente que ela vive, é um ambiente que tem uma chance muito grande dela ter cárie, comem muito doce, como que é o estilo de vida, que acesso a essa criança tem, a um profissional e tudo mais. Então, isso é analisado individualmente. Então, quando introduzir o flúor ou não. Inclusive para adulto. Tem pessoas que só o creme dental com flúor é suficiente, e aí fazendo uma boa higienização, passando o fio dental, é suficiente para ela não ter cárie. Mas tem gente que tem uma predisposição maior a ter. E aí precisa, além do flúor, desculpa, só terminar o raciocínio, além do creme dental, do flúor que contém no creme dental, ela precisa também fazer bochecho com colutórios bucais que contém flúor, ou fazer aplicação de flúor no consultório. Duas coisas. Periogarde. É preciso tomar cuidado para utilizar, né? Não pode ser usado em excesso. Não. A outra coisa, quem tem dentadura móvel, quem tem as duas dentaduras, precisa fazer alguma higiene, além de escovar, fazer higiene na própria boca, além de escovar a dentadura? Com certeza. Precisa fazer. Como se, da mesma forma que eu expliquei para o bebê, né? Ou pegar uma escova bem macia e escovar, remover os restos de alimento da língua, porque senão acaba tendo até mau hálito. A gente está falando muito de cárie dental, mas a gente está esquecendo das doenças periodontais também, que são as principais doenças, assim, não é só ter cárie que faz o indivíduo perder o dente. Tem doenças periodontais que o indivíduo perde quase todos os dentes ou até todos. Então, isso existe também indivíduos que têm uma predisposição maior a ter problemas periodontais, outros a ter cárie. Mas tudo isso, com exceção de algumas patologias mais graves, que, por exemplo, tem uma doença periodontal que a mulher tem durante a gravidez, que é devastadora, mas tem a ver com a questão hormonal. Tirando essas patologias mais graves, tudo isso é fácil de prevenir. De que forma? Escovando os dentes três vezes por dia, passando o fio dental, consultando o seu dentista regularmente, evitando comer durante as refeições doces, dietas muito cariogênicas, esquece bala, refrigerante em excesso. Isso tudo contribui para a pessoa no futuro nunca ter... Só vai atrapalhar a vida do... Tido uma experiência de carne na vida, por exemplo. Só vai atrapalhar a vida dessa pessoa. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Quando é que a gente deve começar a levar a criança para o dentista? E quem é que vai perceber se ele precisa ou não fazer um tratamento para ter o sorriso de lata? Você segura só um minutinho, porque eu vou falar da RIMA. A RIMA está com voos domésticos aqui em Rondônia. De Cacuau para Porto Velho e de Porto Velho para Cacuau, um voo bate e volta R$ 500. Se eu fosse você, eu faria esse voo apenas para ver como é que a RIMA trata diferente o seu passageiro. Roda aí, por favor. Atenção, passageiro! Ser feliz é voar sem se preocupar Tranquilidade e segurança Pra quem você ama E como a RIMA Nos céus de Rondônia Nos céus da Amazônia Sempre que precisar Pontualidade e compromisso com você RIMA Tₕ 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 Tₐ Tₕ T₍ Tₕ Tₕ Pero Non Lado E T desta Música Tempo Real Oferecimento Romanel Você é a joia Romanel, o seu complemento Não existe uma contraindicação para a utilização do tratamento ortodôntico Desde que o paciente tenha condições ósseas Para suportar as forças inerentes ao tratamento ortodôntico Agora tem muito adulto fazendo tratamento ortodôntico Não é só criança e adolescente não, Léo 70% dos meus pacientes acho que são adultos Essa história da força, força no dente, força no maxilar Tudo isso, força óssea para suportar o trabalho Porque ele vai movimentar Vai movimentar E muitas vezes grandes movimentações E é muito bom Tem um resultado muito eficiente Melhora a qualidade de vida O paciente fica mais feliz com a própria imagem É muito bom Quando é que a criança deve procurar lá, doutora? Ortodontia, a partir de 5 anos Já dá para intervir Se existir algumas, mas oclusões muito específicas Mas para a clínica geral Acho que sempre Não tem um limite Na minha faculdade, por exemplo, na Era Satuba Tinha clínica do bebê Só atendia de bebê de 0 a 3 anos Você falou uma coisa que eu acho muito interessante Que é o seguinte Nós estivemos lá em Em Bauru Existe um Clínica do bebê também A clínica do bebê E tem o O centrinho, né? Agarraque lá É, que é o centrinho maravilhoso Maravilhoso Excepcional É, faz um trabalho lindo, né? É, a gente absorve muitos pacientes do centrinho Lá na pós-graduação É mesmo É, porque o Fabrício O doutor Fabrício O doutor Guilherme Jansson Eles são O doutor Guilherme Jansson É titular da USP lá A doutora Thais Que é professora de pediatria Que é casada com o doutor Fabrício Que também dá curso lá Eles estão ligados ao centrinho Então eles encaminham para a gente E a gente consegue absorver esses pacientes Eu tenho umas fotos lá do SOEP É SOEP, né? É Eu tenho umas fotos que eu trouxe aí Solta aí para a gente Imersão Esse curso É um curso que a gente vai trazer agora Em outubro Dia 16 e 17 Para especialistas em ortodontia E ali é o doutor Guilherme Jansson O décimo autor Que mais publica Na American Journal Retorna aí É o décimo Ele tem os seis primeiros Pode parar ali Aí tá bom É não O doutor Guilherme Ficou para trás É, tá naquele primeiro Naquele primeiro folder Por favor Ele, como eu te falei O Brasil está avançado nas pesquisas Em ortodontia Muito por causa do doutor Guilherme Jansson Que é professor titular da USP E vem aqui agora Em outubro Dia 16 e 17 Lançar o seu livro Primeira edição em português Porque a primeira edição em inglês Foi no congresso americano ano passado Em New Orleans E junto com o doutor Fabrício Falar sobre dois assuntos bem relevantes Para os ortodontistas Que é mordida aberta E classe 3 Uma acusante classe 3 Então eu fico muito contente Que a gente A gente está trazendo Rondônia está trazendo Profissionais desse gabarito 16 e 17 de outubro A gente faz o seguinte 16 e 17 de outubro Que tal a gente voltar a essa conversa aqui Para a gente falar a respeito de mordida Principalmente de mordida aberta Que é um assunto que é muito interessante Tem muitas outras coisas E principalmente Esse é um trabalho que você traz Voltado para o odontólogo Para o profissional É, para o profissional São dentistas formados Lá é pós-graduação Então a gente trabalha Com esses profissionais Nossos colegas Nossos amigos Formamos uma grande equipe lá Uma grande família Afinal de contas Doutora, você tem Já assumiu dois compromissos comigo Primeiro é trazer o doutor Johnson Ainda não acertei não Mas já está acertado Se você quiser trazê-lo aqui Vai ser um prazer receber E o outro é o William Cury O seu pai Quando voltar da África Tá bom Vai ser um prazer Agora o prazer mesmo Foi receber lá nessa noite Aqui para a gente falar A respeito de saúde bucal Nós estamos falando Na verdade de educação Educação A gente fala Fala tanto de tudo E acaba caindo em educação Sempre O que a gente precisa mesmo Conscientizar desde sempre Porque é um privilégio Viver com saúde E sorrir Poder sorrir tranquilamente Você precisa De pacientes lá Até para poder tocar A parte de pós-graduação Me dá o endereço Onde vocês atendem Porque Tem gente que vai precisar Dar um pulinho lá Eu vou Tem gente que não tem ainda A condição Que eu tive E que Precisa de apoio De dentistas Lá fica Na Elias Goraeb 920 Léo Tem o telefone Acho que 3229-1890 3229-1890 Se vocês puderem colocar aí Muitíssimo obrigado E eu agradeço Obrigado pela oportunidade Pode contar comigo O prazer foi nosso Sempre que vocês precisarem 3229-1890 É o seguinte Dá uma ligada Você que tem Problemas para resolver Não é SUS Mas é o seguinte Aproveita Dá uma ligada Faz uma consulta Marca alguma coisa Esse telefone Especificamente Nós temos vários Eu dei esse Que é o mais fácil É das 9h30 5h30 da tarde Inclusive no horário do almoço Perfeito Dá para você fazer Um tratamento Não vou falar de preço não Tá Mas dá para fazer Um tratamento muito bom lá Obrigado doutora Obrigada Léo Foi um prazer Prazer foi nosso Chegamos ao final De mais um tempo real E eu guardo Uma frase para você O segredo da vida Não é ter tudo Que você quer Mas amar tudo Que você tem Quem falou isso Foi George Carlin Um humorista Comediante de stand up Ator e autor Norte americano Vencedor de 5 grêmios Deve estar sabendo O que é que está falando Amanhã às 7h Você fica atualizado Com outras informações No programa Novo Dia Desejo a todos Boa noite Bom sonho e bons sonhos Fiquem com Deus Toca o rock de saideira aí Porque está na hora De eu ir assistir agora Os 10 mandamentos Tchau, tchau Daquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo Da noite